Eu não posso mais amar Alguém que diz me amar assim Na cama me faz suspirar Mas nada mais me faz sentir Vamos direto aos fatos A gente só se sente dentro de um quarto Depois vai cada um pro seu lado Eu tô cansada desse relacionamento raso Joga a mãozinha pra cima, balança, diz Eu não quero mais esse amor superficial Eu quero amar alguém que me ama e além de uma trans acabou, tá legal Eu não quero mais esse amor superficial Eu quero amar alguém que no simples olhar faça me sentir especial Tô fora desse seu vazio sentimental Faz barulho fortaleiro Faz safado Eu não posso mais amar Alguém que diz me amar assim Na cama me faz suspirar Mas nada mais me faz sentir E vamos direto aos fatos A gente só se sente dentro de um quarto Depois vai cada um pro seu lado Eu tô cansado desse relacionamento raso Eu não quero mais esse amor superficial Eu quero amar alguém que me ama e além de uma trans acabou, tá legal Eu não quero mais esse amor superficial Eu quero amar alguém que no simples olhar faça me sentir especial Eu não quero mais esse amor superficial Eu quero amar alguém que me ama e além de uma trans acabou, tá legal Eu não quero mais esse amor superficial Eu quero amar alguém que no simples olhar faça me sentir especial Então fora desse seu vazio sentimental E fora desse seu vazio sentimental Eu quero amar alguém que no simples olhar faça me sentir especial Prepara o próprio coração Falou que não sou Por quem você pensou Que nunca te amei Te amo E falou também Que não corresponde Me diga que não é Verdade Daniel Meidão Nascido Custa Seu desejo fortaleza Isso aqui é pra apaixonar Prepara o coração assim, Daniel Ah, meu Deus Escuta, senhor Eu não quero ouvir Ouvir você dizer Que não te quero mais Te quero E fala que eu sou Sou o seu amor Que nunca vai me deixar Oh, baby Oh, baby Baby Eu não posso mais viver Sem você Não dá Só você me faz sentir Esse amor Esse amor Que não vai ter fim Vamos Escuta, senhor Errei, mas te pedi Pra você voltar Vem pra mim Vem, meu amor Vem me ver Vem me amar Eu sei que não será assim Pois não dá mais Sem você Sem você Me faz sentir Esse amor Que não vai ter fim Que não vai ter fim Que gostou Faz verulho aí Não consigo olhar no fundo E enxergar as coisas que me deixam no ar As várias fases e estações me levam como o vento Um pensamento bem devagar Outra vez Eu tive que correr pra não me entregar As loucuras que me levam até você Me fazem esquecer Que eu não posso chorar Somos nós O seu desejo Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre Eu vou te amar Mas talvez Eu vou te amar Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que o meu amor Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De chaneiro a chaneiro Seu desejo Escuta assim Escuta assim Aqui mais uma vez estou Sentado falando de amor E nada E nada poderia ser melhor Do que olhar pra você Na barada Num cantinho Eu cigarro a taça de vinho Caçando as melhores das palavras Pra cantar pra você Se o mundo acabar Se você não existisse Ainda seria perfeita pra mim E eu te amaria pra sempre Se o tempo parasse Eu fosse ao futuro Voltasse ao passado Você ainda seria tudo Que me faz respirar Que me faz respirar Quando você encontra Tem razão pra viver Descondou meu mundo E é melhor com você Sem você Eu não me encontro Da varanda eu olho Tá vazio o quarto A saudade vem Fico chorando baixo Até você voltar Até você voltar Eu fico com o seu retrato Na varanda Num cantinho Eu cigarro a taça de vinho Caçando as melhores das palavras Pra cantar pra você Se o mundo acabasse Você não existisse E eu te inventasse Ainda seria perfeita pra mim E eu te amaria pra sempre Se o tempo parasse Eu fosse ao futuro Voltasse ao passado Você ainda seria tudo Que me faz respirar Que me faz respirar Que me faz respirar Com você encontrei razão pra viver Transformou meu mundo E é melhor com você Sem você Eu não me encontro E da varanda eu olho Tá vazio o quarto A saudade vem Fico chorando baixo Até você voltar Com você encontrei razão pra viver Transformou meu mundo E é melhor com você Sem você Sem você Eu não me encontro E da varanda eu olho Tá vazio o quarto A saudade vem Fico chorando baixo Até você voltar Até você voltar Eu fico com o seu retrato Oi Fortaleza Não tenho culpa se teu beijo encaixou tão bem Se nossos olhos não tem olhos para mais ninguém Se meia hora depois que a gente se solta Sem saudade Então por que não tome aqui? Minha camisa pode ser o seu pijama Se preferir cê pode ficar a semana Porque por mim você nem ia embora Muda pra minha vida E vem se apertar comigo na cama de solteiro Aqui cabem as suas coisas Nosso amor inteiro Eu não me importo em ceder espaço Pra caber nos dois Muda pra minha vida E vem se apertar comigo na cama de solteiro Aqui cabem as suas coisas Nosso amor inteiro Eu não me importo em ceder espaço Pra caber nós dois E a cama de casa eu arrumo depois E é você Alessandro Costa Estamos nós Seu desejo Seu desejo Diz Não tenho culpa se teu beijo encaixou tão bem Se nossos olhos não tem olhos para mais ninguém Se meia hora Se meia hora depois que a gente se solta Então por que não tome aqui? Minha camisa pode ser o seu pijama Se preferir cê pode ficar a semana Porque por que não tome aqui? Porque por mim você nem ia embora Muda pra minha vida E vem se apertar comigo na cama de solteiro Aqui cabem as suas coisas Aqui cabem as suas coisas Nosso amor inteiro Eu não me importo em ceder espaço Pra caber nós dois E a cama de casa eu arrumo depois E a cama de casa eu arrumo depois Não tenho culpa se teu beijo encaixou tão bem Eu não posso mais amar Alguém que diz me amar Alguém que diz me amar assim Na cama me faz suspirar Mas nada mais me faz sentir Vamos direto aos fatos A gente só se sente dentro de um quarto Depois vai cada um pro seu lado Eu tô cansada desse relacionamento raso Joga a mãozinha pra cima Balança, diz Eu não quero mais esse amor Superficial Eu quero amar alguém que me ama E além de uma trança que a boca legal Eu não quero mais esse amor Sou superficial Eu quero amar alguém que me ama Mesmo olhar faça me sentir especial Tô fora desse seu vazio sentimental Faz barulho fortemente Eu não posso mais amar alguém que me ama Eu não posso mais amar alguém que diz me amar assim Depois vai cada um pro seu lado Eu tô cansado desse relacionamento raso Eu não quero mais esse amor superficial Eu quero amar alguém que me ama E além de uma transa que a boca legal Eu não quero mais esse amor superficial Eu quero amar alguém que me ama E além de uma transa que a boca legal Eu não quero mais esse amor superficial Eu quero amar alguém que me ama Eu quero mais olhar possa me sentir especial Então fora desse seu vazio sentimental Fora desse seu vazio sentimental Seu desejo! Escuta assim Aqui mais uma vez estou Sentado falando de amor E nada poderia ser melhor do que olhar pra você Na varanda, num cantinho Eu cigarro, a taça de vinho Caçando as melhores das palavras pra cantar pra você Se o mundo acabasse e você não existisse Ainda seria perfeita pra mim E eu te amaria pra sempre Se o tempo parasse e eu fosse ao futuro Voltasse ao passado Você ainda seria tudo Que me faz respirar Que me faz respirar Com você encontro E razão pra viver Transfondou meu mundo E é melhor com você Sem você Eu não me encontro Na varanda, eu olho Tá vazio o quarto A saudade vem Fico chorando baixo Até você voltar Até você voltar Eu fico com o seu retrato Show! Show! Na varanda, num cantinho Eu cigarro, a taça de vinho Caçando as melhores das palavras pra cantar pra você Eu sou Se o mundo acabasse e você não existisse E eu te inventasse Ainda seria perfeita pra mim E eu te amaria pra sempre Se o tempo parasse e eu fosse ao futuro Voltasse ao passado Você ainda seria tudo Que me faz respirar Que me faz respirar Com você encontro E razão pra viver Transfondou meu mundo E é melhor com você Sem você Sem você Eu não me encontro E da varanda, eu olho Tá vazio o quarto A saudade vem Fico chorando baixo Até você voltar Com você encontro E razão pra viver Transformou meu mundo E é melhor com você Sem você Sem você Eu não me encontro E da varanda, eu olho Tá vazio o quarto A saudade vem Fico chorando baixo Até você voltar Até você voltar Eu fico com o seu retrato Preparo o próprio coração Falou que não sou E não corresponde E não corresponde Me diga que não é Verdade Eu não quero ouvir Ouvir você dizer Que não te quero mais Te quero E fala que eu sou Sou o seu amor Que nunca Que nunca vai me deixar Oh, baby Vamos! Baby Eu não posso mais viver Sem você Não dá Só você me faz sentir Esse amor Esse amor Que não vai ter fim Vamos! Escuta assim, ó! Errei, mas te perdi Pra você voltar Vem pra mim Vem, meu amor Vem me ver Vem me amar Eu sei que não será assim Pois não dá mais Sem você Baby Seu desejo Vamos mais Não, ainda É só Então vem assim Baby Eu não posso mais viver Sem você Não dá Só você me faz sentir Esse amor Que não vai ter fim 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 A CIDADE NO BRASIL